Depois de 12 anos sem conquistar um título, a escola de samba Virada do Sol venceu o carnaval em Arasatuba. Com o tema Datas Comemorativas, a escola de samba mais antiga da cidade ganhou o troféu da Secretaria Municipal de Cultura e um prêmio de 18 mil reais em dinheiro. Todos os projetos a gente quis pôr na avenida para mostrar para a população mesmo o que a escola de samba faz dentro do bairro São José, Mão Divina. Começamos pelo carnaval, folia de reis, dia dos namorados, dia da vovó, Natal. Depois de 12 anos saímos do jejum com mérito, porque a escola realmente mereceu. Não que os outros anos não tenham merecido, tem sim, mas esse ano a gente conseguiu erguer a taça. O título do carnaval 2013 também foi reconhecido pela Câmara Municipal. O vereador Gilberto Batata Mantovani protocolou um voto de aplauso aos integrantes da gremiação, que tem sua sede localizada no bairro São José. Para o presidente da escola de samba, a homenagem é uma honra. É muito importante porque o Gilberto Batata já esteve conosco no ano passado, veio durante esse ano também, junto com a sua assessoria. E nós só temos que agradecer também muito ao Batata pelo apoio moral que eles deu para nós durante todo esse tempo, que nós estamos com a escola aqui no bairro São José. A vice-presidente Maria Aparecida agradeceu a São Jorge, protetor da escola de samba Virada do Sol. Ela destacou a alegria de conquistar o troféu de campeã do carnaval 2013. Graças a Deus, esse ano a gente parece que o papai do céu segurou a bruxa lá do outro lado. Nós fizemos bonito na Avenida. Fala um pouquinho do título, campeã do carnaval 2013. Satisfeita? Muito, hein? Esse foi um menino difícil de nascer. Eu achei que não ia nascer nunca mais. Mas até que um dia a gente, todos nós, integrantes, pessoas de fora, de dentro. Não, esse ano a gente vai entrar para valer. E entramos para valer. Salve São Jorge. E guerreiro também. A Virada do Sol é a escola de samba mais antiga de Araçatuba. Fundada em 16 de janeiro de 1972, conta hoje com 180 integrantes, sendo sua grande maioria moradores dos bairros São José e Mão Divina. Principalmente a alegria das criançadas. Eu faço quatro anos que eu estou na escola, né? Mas parece que eu estou desde o começo. com a organização e agradecendo principalmente as mães que confiaram em mim, está deixando as crianças nas minhas mãos, de levar e trazer. E a gente conseguiu. Música